Olá pessoal, meu nome é Luiz Panizzo, sou tricampeão mundial de arco e flecha ou tiro com arco. Estou aqui para desafiar você. É o desafio Gavião Arqueiro, Hawkeye, em homenagem ao lançamento da série da Disney Plus e Marvel Studios. Para participar desse desafio, as regras estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, mas veja, vai envolver arco e flecha, vai envolver principalmente a sua vontade de ajudar aos mais necessitados, a quem está com fome, moradores de rua, principalmente durante essa pandemia, a coisa ficou muito feia. Vem comigo, vem nos ajudar. Para todos os participantes, vem nos ajudar, vem participar, eu estou aqui para te ajudar também. Vamos atirar com arco e flecha e vamos acertar o alvo, a fome. Vem comigo.